Música Entomofagia é o termo utilizado para o hábito de consumir insetos, seja na alimentação animal ou humana. Hoje a Casa do Produtor Rural entrevista o chefe professor Rossano Linassi do Instituto Federal Catarinense de Camboriú. Rossano, como surgiu a ideia de inserir os insetos nos seus pratos? Eu comecei principalmente porque ninguém estava fazendo isso há uns 10 anos atrás, quando eu comecei com essa ideia. Primeiro surgiu como um artigo para a faculdade, algo bem passageiro, e depois isso foi tomando corpo a partir de um simpósio em Feira de Santana. Os insetos compõem o maior grupo de animais da face da Terra. Qualquer espécie pode ser utilizada na alimentação humana? Não, são poucas espécies, na verdade, dentro do universo que se tem de insetos. Então talvez tenha um milhão de espécies conhecidas e na alimentação a gente tem em torno de 1.800 a 2.000 espécies catalogadas. De criação, como é o caso desses que a gente tem aqui, são 10, 12 espécies que estão fazendo parte. Algumas baratas, grilos, larvas, larvas de besouro, larvas de mosca, enfim, tem algumas restrições, principalmente por conseguir fazer com que esse inseto seja produzido em larga escala e que seja comercialmente viável. E eles podem ser consumidos de forma segura? Sim, se forem de criadores autorizados, sim. Tem que tomar esse cuidado, principalmente, de não fazer a coleta desses animais em qualquer espaço, em qualquer ambiente, principalmente aqueles que contenham agrotóxico por perto, com lavouras, etc., ou que tenha esgoto, ou que tenha... Enfim, a melhor forma é pegar esses insetos de criadores, que sejam certificados, tem 4, 5 ou 6 fábricas já no Brasil, e esses, sim, são seguros para serem consumidos. Rossano, como que uma dona de casa pode inserir os insetos no seu cotidiano, em seus pratos? No Brasil, é claro que a gente tem uma diversidade de alimentos muito grande e isso acaba dificultando essa inserção. De toda forma, ele pode ser substituto para qualquer tipo de carne. Não que ele vá ocupar o lugar da carne, mas ser mais uma opção de proteína que as pessoas podem estar consumindo. E talvez a forma mais fácil seja através das farinhas, em bolos, pães, até para engrossar o molho, enfim, algo menos visual com os benefícios. Assim como outras formas de preparo de alimento, os insetos podem ser fritos, cozidos, assados, ou existe algum tipo de restrição? Não, todos eles podem ser fritos, cozidos, assados, pode-se utilizar qualquer método de cocção que se utilize para as outras, enfim, para qualquer outro tipo de carne ou de pratos. Tudo vai depender de como o inseto está, se ele está somente abatido ou se ele já está desidratado, que aí os processos são um pouquinho diferentes, ou a forma como você quer ele mais mole, mais crocante, enfim. Diversos estudos já mostram que os insetos possuem as mesmas substâncias equivalentes de carnes bovinas e suínas. Rossano, você pode nos falar um pouco mais da qualidade nutricional comparada com carnes? Sim, a grande vantagem do inseto, vamos dizer assim, é o seu nível de proteína principalmente, que ela é de fácil absorção, então ela está mais disponível do que das outras carnes, é mais fácil de a gente aproveitar mais dela, e elas estão sempre em níveis que variam de 20% até 70%, 80%, 90% de proteína para cada 100 gramas de base seca, então diferente da carne que tem 14, 13, o frango tem em torno de 20 e poucos, e são menos disponíveis, com certeza o inseto acaba trazendo mais benefícios nesse sentido. Além de ter vitaminas variadas, tem também os ácidos graxos poli-saturados, que são os bons, e ainda a questão dos aminoácidos essenciais também, que estão em uma quantidade boa e bastante presente na maioria dos insetos também. Rossano, nos preparos dos alimentos, como que nós podemos adaptar as diferentes texturas e sabores dos insetos? Eu acho que uma das grandes vantagens de se utilizar o inseto é usar a crocância que ele tem por conta da casca, Então essa é uma vantagem que a gente costuma explorar bastante na gastronomia, até porque o crocante sempre traz uma percepção boa e positiva, diferente de pegar um inseto recém-abatido, que ele pode ter um pouquinho daquela gosma dentro, enfim, isso pode gerar uma dificuldade maior às pessoas para consumir. E como eu comentei anteriormente, logicamente que as farinhas são o meio mais fácil de a gente conseguir colocar isso na dieta, sem incorporar muita textura, nem sabores, não tanto, mas conseguindo com que o inseto seja aceito pela população. Talvez isso seja mais importante de que forma a gente vai fazer isso. Acho que primeiro as pessoas têm que começar a aceitar esse inseto como alimento, para depois sim a gente ir aprimorando as outras questões e tentando servir eles das mais variadas formas possíveis. A forma de larva recém-abatida, ela é utilizada no preparo dos pratos, mas ela é menos aceita? Sim, a gente tem aqui hoje dois tipos de larvas de besouros, uma grande e uma pequena, eles são de besouros diferentes. As duas, na verdade, elas acabam sendo mais aceitas, por exemplo, do que quando a gente fala em baratas, por exemplo. As baratas realmente têm uma dificuldade muito grande no seu consumo por conta da associação negativa que elas possuem. Outro inseto que é muito fácil de ser consumido também é o grilo, que o pessoal também aceita muito bem, ele também é crocante, ele tem, por exemplo, passando ele ao chocolate, deixando ele bem crocante, ele parece aqueles biscoitos de chocolate que tem para vender no mercado. Ficam muito parecidos, tanto em sabor quanto em textura. Quais são os países que mais inserem os insetos na sua alimentação e qual que você acha que é a perspectiva dessa inserção no Brasil? Os países que têm despontado hoje no mundo, o principal e talvez o maior expoente seja o México, que tem inúmeros estudos, tinha uma professora que se aposentou recentemente, que tem muitos artigos publicados na área e talvez seja ainda a pessoa que mais entenda do assunto no mundo. Países como a Holanda estão entre os maiores produtores de inseto em cativeiro hoje em dia e tem também o pessoal da universidade lá trabalhando. Lançaram recentemente uma revista científica voltada especificamente para o inseto na alimentação e depois alguns países do leste asiático, como Tailândia, Vietnã e alguns outros. O pessoal costuma sempre colocar a China em primeiro lugar, mas a China hoje em dia é muito mais uma coisa para turistas do que para a população. virou naqueles mercados de rua, enfim, tem a disposição lá, mas é uma coisa muito mais turística do que de alimentação de fato. E no Brasil é um caminho que a gente começou a percorrer. Eu costumo sempre fazer um paralelo com o sushi há 10, 20 anos atrás, que era quase impensável para a maior parte da população comer algo em peixe cru, que faria mal, enfim, que não era bom e etc. Hoje em dia tem a disposição largamente o sushi, as pessoas comem, as famílias comem, enfim. Lógico que o inseto tem uma dificuldade um pouquinho maior, ainda mais se tratando de um país com larga agricultura e pecuária, enfim. A gente vai ter um processo aí talvez de 20, 30, 40 anos para que isso realmente seja incorporado de uma maneira positiva que as pessoas acrescentem isso, dependendo muito das próximas gerações que estão vindo, que com certeza é mais fácil começar a comer desde pequeno do que começar a comer depois de adulto. Você comentou das universidades, que no exterior já existem estudos e tudo mais. Como que está aqui no Brasil, tanto na parte de gastronomia, quanto do estudo mesmo da biologia dos insetos na alimentação humana? No caso da gastronomia, existem disciplinas específicas que já abordam em universidades o uso de insetos no preparo de pratos? Na verdade não, aqui é tudo muito inicial, os estudos são muito iniciais, a gente tem, sei lá, 20, 30 artigos de brasileiros publicados sobre alimentação com insetos, deve ter uns 20, que é do Heraldo Medeiros, que é o maior especialista do assunto aqui no Brasil. Tem ações que estão sendo dificultadas por conta da falta de legislação específica, então tem algumas universidades como o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, que tem alguns projetos, mas eles enfrentam algumas dificuldades com o Comitê de Ética, enfim, sempre tem alguma barreira por não ter as leis que regem essa prática. Roçano, se você tivesse que elaborar um cardápio, desde o café da manhã, almoço e jantar, com os insetos, qual seria a sua sugestão de pratos? Boa pergunta! Eu acho que começaria de manhã com talvez uma granola de insetos, então incorporar naquela mistura que já é rica, incorporar um pouco mais de proteína, e isso com certeza vai dar também a crocância e vai ser um prato de fácil consumo. Para o almoço a gente pode incluir talvez uma farofa de tanajuras, que é muito comum, bastante utilizada aqui no interior de São Paulo também, no interior da Bahia também é bastante comum, principalmente nas épocas de setembro, outubro, que é a época da revoada delas. E para o jantar ainda, para o jantar eu acho que a gente podia elaborar alguma coisa um pouco mais, talvez um hambúrguer com barata que fica muito interessante, a gente une um pouco da carne, coloca as baratas e fica um sabor muito interessante, bem disfarçado, também muito fácil de ser consumido. Roçano, você comentou sobre a resistência inicial da população em ingerir alimentos como o peixe cru, existe algum estudo que apresenta o inseto negativamente na alimentação como em virtude do uso em pessoas que podem ser alérgicas ou desenvolver algum tipo de resistência mesmo a esses alimentos? Tem alguns estudos iniciais ainda que apontam que provavelmente as pessoas que tenham alergias a frutos do mar e a crustáceos, elas podem também desenvolver alergia ao inseto por conta das composições químicas que são muito parecidas. Obviamente, também reforçando a questão dos insetos que são coletados, que podem estar contaminados também, tem insetos que são tóxicos e também não devem ser consumidos, por isso a importância de se consumir só o que é de criador. E outros estudos que testaram insetos de criação com parasitas e etc. e tal tiveram um resultado muito baixo atestando que não tem risco para a saúde humana o consumo desses insetos. Em relação à composição, qual seria a parte dos insetos que tem a mesma composição de frutos do mar, por exemplo, que pode dar essa aversão no ser humano? Principalmente a parte da casca, que é formada a partir da quitina, é o que mais parece entre os dois, o restante é parecido, mas não é tanto quanto a casca. E essa casca existe em todas as classes de insetos? Sim, até mesmo as larvas, elas têm a quitina por fora, que é também uma forma de proteção desses insetos, faz parte da armadura dele, vamos dizer assim. Rosano está aqui com larvas de besouro. Rosano, como você utiliza essas larvas nos pratos e você pode falar um pouquinho das características dela? Essa larva aqui, ela se chama tenebre, o nome do besouro. Ela está aqui desidratada, está bem sequinha. Se quiser, a gente pode consumir ela diretamente, assim, não tem problema nenhum, ela só não vai ter nenhum tempero, nem nada. Eu costumo utilizar ela em pratos menores, ou canapés, ou algumas saladas, utilizando como crocante, ou mesmo para fazer alguma farinha, ou algo nesse sentido. E também eu coloco muitas vezes dentro da massa de bolo ou de pães, deixo ela inteira mesmo e ela acaba fazendo parte dessa massa. As larvas, em geral, elas são mais fáceis de serem consumidas, têm um paladar mais tranquilo, diferente de outros insetos maiores, que aí tem uma característica de sabor um pouquinho mais pronunciada. Rosano, aqui nós temos a barata Madagascar? Isso. É uma barata que tem algumas características únicas, primeiro que ela é bastante grande e depois que ela não tem asas. É a única espécie de barata, pelo menos que eu conheço, que não tem asas, né? Então não tem aquele problema dela chegar voando em casa, aquela coisa toda. Ela também é utilizada como pet por algumas pessoas, como ela tem um tamanho grande e não voa, ela é fácil de criar em casa, algumas pessoas até decoram a casca dela, enfim, tem essas utilizações. Para comida, ela é um dos mais difíceis de serem trabalhados, essas maiores, porque elas têm muita casca e isso, para algumas pessoas, acaba incomodando. O que eu costumo fazer é, logicamente, cortá-las e cozinhar por um pouco mais, por um período mais prolongado, fazer um cozido ou algo nesse sentido, para tentar que ela fique mais mole e seja mais fácil de ser consumida. Rosano, como esses insetos são vendidos e qual é o preço deles? São vendidos, normalmente, diretamente nas biofábricas mesmo e o preço deles varia de R$ 250, R$ 350, R$ 450, R$ 450 o quilo, dependendo da época e dependendo da espécie que está sendo vendida. Rosano, é um preço um pouco elevado, existe um motivo? Por enquanto, é porque a questão de pesquisa e desenvolvimento ainda é muito forte, se gasta muito ainda nisso e as produções ainda são muito pequenas. Então, a gente fala, às vezes, as fábricas estão produzindo uma, duas toneladas por mês, as pessoas acham que é muita coisa, né? Mas a gente devia estar produzindo, sei lá, talvez 100 toneladas por mês aí no Brasil todo para que esse preço comece a diminuir e a tendência é que ele seja, com o passar dos tempos, a dificuldade da criação do gado e etc e tal, a tendência é que o preço do gado suba bastante e o inseto acabe diminuindo pela facilidade de criação. Assim como as frutas e as hortaliças, os insetos são alimentos perecíveis? Sim, principalmente quando eles estão somente abatidos, né? Então, ele está vivo, foi abatido, o ideal é que se consuma esse inseto em dois a três dias, aí se processe ele como alimento. Uma das formas de se prolongar esse período é congelando ele em torno de três a seis meses, ele vai aguentar muito bem. Para alimentos já prontos, já cozidos com o inseto na sua composição, aí também dois a três dias dentro de geladeira, ele vai aguentar também super bem. E uma das melhores formas de se conservar ele é desidratado, como esses que a gente mostrou aqui durante a reportagem. Que eles têm um teor de água bem baixo e isso faz com que o tempo dele de vida seja muito mais elevado. Eu mesmo em casa testei alguns insetos que ficaram de seis meses a um ano e eles estavam dentro do armário, sem refrigeração, sem nada e eles se mantiveram com as características quase inalteradas. E isso serve para todos os insetos ou tem algum inseto específico que existe uma outra forma de armazenagem, um tempo de vida útil diferente? Cada inseto vai ter logicamente suas particularidades, mas dentro dessas médias que eu falei, normalmente ele vai se comportar mais ou menos da mesma forma. Onde as pessoas podem encontrar os insetos para usar na alimentação? Comercialmente ainda é difícil encontrar em restaurantes, em padarias e etc. Por conta da falta de legislação específica, então tem ainda uma certa resistência. Mas para aqueles que quiserem provar, a gente vai estar tendo o segundo inseto na Exalc, sábado dia 22, a partir das 11h30 até as 5h30 da tarde, onde as pessoas vão estar podendo consumir alguns pratos elaborados a partir dos insetos que a gente apresentou aqui hoje. Bom, a gente vai fazer uma receita bem simples, uma brusqueta, né? Talvez ela tenha sofrido um pouquinho de adaptação, mas é bem fácil. A gente vai esquentar bem a panela primeiro. Vai colocar um pouquinho de azeite, só para não grudar as coisas. Quando o azeite estiver quente, a gente vai fritar um pouco de cebola. Bom, a gente está fazendo aqui um prato simples, mas é possível fazer diversos tipos de pratos em uma variedade bastante grande. A gente pode utilizar em tudo, na verdade, que a gente utiliza a carne, a gente pode estar utilizando o inseto como uma fonte de proteína. Então, é muito fácil a gente sair daqui e acrescentar, fazer um risoto, fazer uma massa, fazer, enfim, tem uma infinidade aí de comidas que a gente pode estar preparando. Depois que a cebola começou a dourar, a gente vai acrescentar um pouco dos nossos insetos aqui. Não precisa ser uma porção muito grande, porque eles têm já um aporte proteico bastante elevado. E aqui, no caso, a gente acabou de colocar uma larva de besouro, a larva do tenebrio. E a gente vai acrescentar também um pouquinho de larvas de mosca. Essa escolha por utilizar dois ingredientes, então, nesse preparo. Normalmente, eu utilizo somente a larva do tenebrio, mas como o pessoal da casa do produtor rural gostou, experimentou antes esses insetos sozinhos, sequinhos, eles acabaram indicando que essa seria uma boa combinação para hoje. Essa etapa com os insetos é bastante rápida, como eles já estão desidratados, a gente só precisa cozinhar eles rapidamente, para eles ficarem até mais crocantes. Essa etapa terminando, a gente vai acrescentar um pouquinho de tomate picado também. Vai fritar ele também de forma rápida. Se quiser, e for a gosto, pode acrescentar algumas ervas, como manjericão, tomilho, etc. Hoje a gente não vai colocar, para o pessoal poder sentir mais o sabor do inseto. Um pouquinho de sal, só para corrigir o tempero. A gente fritou rapidamente, então, temperou, pode acrescentar ou não as ervas aí a gosto de cada pessoa. A gente pegou o pão, deu uma tostada leve nele, para que ele fique levemente crocante. A gente vai só acrescentar um pouco da nossa mistura aqui de insetos em cada brusqueta. Acrescenta um pouquinho de queijo parmesão ralado por cima. E nessa etapa, como já está quente, ele vai derreter levemente o queijo, mas quem preferir pode levar ao forno também, para que esse queijo derreta ainda mais. E está pronto o nosso prato, simples, rápido, fácil e bastante nutritivo. Finalizamos o preparo do nosso prato aqui, da nossa brusqueta, especialmente para o pessoal da Casa do Produtor Rural. E a Luana, que está aqui do meu lado, vai provar o prato e ver se ela aprova e se ela gosta do inseto no carnápio. O cheiro está bom, hein, Rossana? Muito bom, muito bom. O inseto acaba ficando quase imperceptível devido aos outros ingredientes, mas ele dá uma crocância bem legal. Muito bom, parabéns. Aprovado. 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 Aprovado.